Cambole de frango Um quilo e meio de frango, de peito de frango E uma linguiça calabresa Isso aqui eu vou colocar no processador e moer junto Três pimentões, um amarelo, um vermelho e metade só do verde, tá? Duas cenouras Molho de pimenta, aquele que eu já ensinei a fazer Creme de cebola, salsa, orégano Três cebolas inteiras, três dentes de alho Passa isso tudo no processador também Frango processado Fica igual carne moída mesmo, bem processadinho Cebola, alho, triturados Junta tudo bem misturadinho Até formar uma massa A cola, a salsa, o orégano Coloquei um pouquinho de cúrcuma porque eu gosto, tá? Aí você coloca o tempero que você quiser E coloquei o suco de um limão Aí eu vou deixar ele descansar um pouquinho Vou até a feira e quando voltar eu faço os rocamboles Uma ricota amassada Bastante cheiro verde Uma linguiça calabresa Fatiadinha assim, ó Presunto, queijo e azeitona Estica aquela massa num plástico, ó Tá vendo? É um plástico E aí você coloca o recheio Assim, ó Aí é só enrolar Tinho, né? Aí a gente coloca numa forma Com papel alumínio embaixo Forno 200 graus Até ele ficar douradinho Pronto, assado no ponto O Rafael não quer O Rafael vai levar três Pronto 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 Obrigado.